Alvo de muitas reclamações, o aumento de pedintes, de moradores de rua, que inclusive em alguns locais estão sendo ocupados nas áreas públicas e principalmente ali na região da estação. Reclamações que inclusive nós já mostramos aqui também no JR23. E hoje, mais uma vez, um trabalho foi feito naquele local de limpeza e tem até uma novidade. A área agora foi cercada pela prefeitura. O Celso Kinder tem as informações e traz os detalhes agora no JR23. Pois não, Kinder? É isso mesmo, Samuel Sintra. Boa noite a você, amigo internauta, telespectadora. A prefeitura voltou a realizar uma limpeza geral nos arredores do prédio da Antiga Mogiana, na região da estação. Com a retirada dos moradores em situação de rua, que estavam se abrigando no local, promovendo isolamento da área. Com a instalação, inclusive, de uma estrutura metálica. As ações foram previamente organizadas e tiveram início durante a semana anterior. Com o serviço de abordagem social e nesta segunda-feira, todas as pessoas foram inseridas e encaminhadas para os serviços de acolhimento. Com o abrigo provisório, moradia primeiro e espaço dignidade. Também está sendo feita uma campanha orientativa à população. Com placas nos semáforos, banners a serem fixados nos estabelecimentos comerciais. E a distribuição de folders, com o termo, ajude pessoas em situação de rua. Não dê dinheiro. É com você, Samuel. Pois é, realmente é algo que vem chamando a atenção. Muitos moradores, comerciantes daquela região, têm reclamado dessa situação. E a prefeitura tem feito aí as suas políticas públicas, tentando resolver o problema. E é uma situação que se repete, não só em Franca, mas também em outras cidades da região, nas capitais também. E aí, é claro, mais essa medida que foi tomada. Aliás, esse prédio da Antiga Mogiana, aí, bem como o Celso Kinder já falou também aqui no programa, pela terceira vez, está sendo feita a abertura da licitação, para ver se realmente consegue se revitalizar esse prédio da Antiga Mogiana, que fica ali na região da estação. Uma região das mais tradicionais e importantes bairros da cidade e que também merece aí toda a atenção. Vamos continuar acompanhando essa situação e a gente vai apresentando os detalhes para você aqui no JR23.